Olá pessoal, o Chagas aqui mais uma vez, seja bem vindo a um novo vídeo aqui no canal e a mais um vídeo sobre o mini curso do plugin Contact Form 7. Na aula passada falamos sobre mais uma tag de segurança, Recaptured, que foi uma tag para a gente identificar se é humano ou robô que está enviando a mensagem. E também vamos falar sobre a nova tag chamada enviar. Essa tag de arquivo, desculpa, vamos usar para enviar, para que o usuário envie um documento para a nossa e-mail, uma mensagem, uma mensagem não, um arquivo mp3, um pdf, um arquivo em txt, um currículo em doc, pode ser também, e outras coisas, vamos lá, vamos lá em contato, editar, arquivo, essa é a nossa tag, vamos aqui, aqui nessa posição, vamos escolher o nome, arquivo, ele vem aqui, vou fazer aqui envio, aqui o nome envio, ele pergunta aqui qual é o limite, ele dá um exemplo aqui, caso você tenha dificuldade, ele dá um nome aqui, ele dá um exemplo, como a gente pode utilizar, falo pdf, tal, outro, ele diz aqui que utilizamos txt, nessa configuração aqui, 2 mega, podemos copiar aqui, bem rapidinho, aqui, vamos copiar o nosso arquivo, então qual é o limite, o limite tem aqui, o que ele diz é o limite, 2 mega, eu vou utilizar o limite de 5 MB, é o limite do arquivo que vai ser enviado para mim, até 5 mega, você vai enviar, qual os arquivos, que ele pede, para identificar, eu vou ter aqui ó, pdf, txt, você tem que separar com esse, esse aqui, essa barrinha, vamos lá, é, vamos lá, doc, eu quero mp3, vamos trabalhar com imagem agora, png, jpg, 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 pronto, os arquivos que o usuário pode enviar para mim, é, no arquivo que chama, uma extensão, php, pdf, txt, doc, mp3, png, jpg, até 5 MB, ok, já colocou aqui, automaticamente, class, class e id, para CSS não iria utilizar, se for algo importante, que o usuário tem que realmente enviar para você, como algum comprovante, algum correio, etc, você coloca aqui, aqui, pressiona aqui, para ficar, como obrigatório, ou você vem, coloca aqui, em qualquer lugar, né, sendo, obrigatório, vamos lá, vamos salvar, vamos ver como fica o nosso contato, agora tem a opção de selecionar arquivo, lembre, se colocamos a opção de selecionar arquivo, nós queremos que esse arquivo, chegue em nosso e-mail, né, então, para isso, precisamos autorizar, dizer ao contact formcent, ó, eu quero que esse arquivo seja enviado para o meu corpo de mensagem, ok, então, vamos lá, mensagem, e-mail, note que agora apareceu, a nossa tag aqui, diferente das outras, né, eu vou dar um espaço aqui, eu vou chamar arquivo, arquivos, ok, vou copiar essa minha tag, e vou puxar aqui, só tá, nossa tag, já foi autorizado, vamos agora salvar, vamos aqui, Maria, vai enviar para mim para o meu e-mail, o assunto, é, arquivo, arquivo, vai encontrar o meu e-mail, mas vou botar aqui, arquivo é, minha auvia sobre a tag, arquivos, vamos clicar aqui, se for, como eu disse, como é, É obrigatório, mas ele não poderá enviar se não selecionar o campo aqui, né? Então vamos lá. Vou selecionar uma imagem, que eu já botei JPG. Eu dei autorização a esse arquivo. Eu dei autorização ao arquivo JPG, como vocês viram aqui, ó. JPG, PNG, MP3, DOC, TXT, PDR. Como eu autorizei, ele vai ser enviado. Não sou robô. Eu vou enviar a mensagem. O envio ocorrerá normalmente, mas vai dar um... Vou dizer como se fosse um erro, porque não vai chegar a nossa imagem no arquivo. Exemplo. Note que aqui na tag arquivo, que colocamos aqui, dizemos o contact form que envia essa tag pra gente. Não vai aparecer, só vai aparecer o endereço da imagem no meu computador, que foi koala.jpg. Agora vamos resolver esse probleminha. Quando colocamos a nossa tag envio, que foi enviado pro nosso corpo de mensagem, também precisamos, em aqui embaixo, anexos, colocar essa nossa tag. Para que o contact form envio, não só o nome da mensagem, o nome da imagem e extensão, o ponto com extensão, também nos mande o arquivo. Para que podemos baixar e visualizar ele, se for um currículo ou um documento. Vamos aqui em salvar. Vamos, agora, atualizar. Vamos lá. Maria, mais uma vez. O assunto arquivo. Minha aula. Minha aula. Da tag. Arquivos. Selecionar, mais uma vez, koala. Nosso robô. E podemos enviar nossa mensagem. Vamos aguardar. Enviou. Vamos voltar. Mais uma vez está aqui nossa mensagem. E agora note que nossa mensagem apareceu. Apareceu nossa imagem aqui. No campo de mensagem. No corpo. Estão vendo? E agora também apareceu nossa imagem. Aqui, possamos clicar, baixar, exibir ou baixar, né? Porque dizemos ao plugin Contact Form 7 que esse aqui precisa ser anexado para nós, né? Eu quero receber esse arquivo. Eu estou recebendo uma habilidade, né? De currículo, etc. Eu preciso receber o currículo das pessoas, né? Então, eu preciso fazer esse procedimento. Ok? Muito fácil. Show de bola. E numa aula, na última aula, a gente vai fazer o nosso formulário com todos os elementos, só para visualizar melhor o que acontece com cada um deles, né? Bom, pessoal. Essa foi a aula de mais uma tag chamada Tag de arquivo. Tag de envio não precisará a gente fazer porque já vem como padrão, que é essa aqui. Não muda nada. Como o texto, que é essa. E envio, que é esse aqui e o texto, que é essa. Não muda nada. Mesma coisa que assim que você instalar no seu plugin, será mostrado. Mas iremos colocar ele também passo a passo na última aula. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula veremos sobre alguns plugins, né? Alguns plugins. Alguns plugins. Agora vamos dar início a alguns plugins, que posso que vai ser outro para que o nosso... Para ajudar o nosso formulário de contato, né? E ficar mais contente ainda. E esse plugin vai fazer isso. Vai juntar e vai dar uma... vai dar uma fusão bem legal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.